Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se eu pudesse voar Como um foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse perder Eu não me canso De chamar o seu nome De chamar o seu nome De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Muito lindo!